Olá pessoal, fazendo aqui um pequeno registro aqui, acabei de polir a janela, né? Como assim polir? Sim, limpar a janela, né? Tirar aquela crosta de sujeira que fica, enfim, né? Perceberam que tá praticamente que um espelho, né? Primeiro porque é interessante, porque pra dentro do ambiente entra mais luz, porque não tá embaçado o vidro. Primeiro, segundo porque também se tá limpo, quem tá olhando de fora não vai conseguir olhar muito dentro, né? Não vai conseguir entender muito bem o que tem lá dentro, isso que eu não coloquei nem a cortina, né? E segundo, segundo não, né? Terceiro, porque me fez lembrar da minha querida amiga Márcia Nicolau. Uma vez ela tava na casa dela e aí a gente tava lá trocando uma ideia e aí ela comentou da importância de limpar as janelas porque a gente limpa a janela e a gente também limpa a nossa visão de mundo. E, enfim, né? Já tem muitos anos que ela me disse isso e eu nunca esqueci. Cada vez que eu limpo as janelas é esse momento que eu faço mesmo. De conexão com o exterior também, mas principalmente de um olhar pra dentro para que a minha visão não atrapalhe o que está ocorrendo, né? Que a minha visão possa compor junto, né? E não poluir e não julgar desnecessariamente, enfim, né? Porque todo mundo julga, né? Mas se a gente toma um mau julgamento, a gente tá muito errado também, né? É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.